Bolsonaro nunca escondeu de ninguém quais eram as suas reais intenções ao se tornar presidente da república. Roubar o Brasil, montar uma quadrilha e utilizar o Estado em seu favor, em favor de seus familiares, dos seus amigos e se perpetuar no poder. Tudo aquilo que ele dizia que era coisa da esquerda e do PT. Vocês sabem por que o Jair Messias Bolsonaro queria tanto a Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro? Primeiro, segundo a revista Cruzoé e alguns outros portais de notícia aqui, além da questão de ele ter uma aproximação direta com o indicado do Rio para ele saber sobre algumas operações, para proteger amigos, milicianos e até mesmo seus filhos, ele queria também que a Polícia Federal, no Estado do Rio de Janeiro, fosse utilizada para atacar o seu possível adversário político em 2022, o Wilson Witzel, que é atualmente governador do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui porque se já era escandaloso a tentativa do Jair Messias Bolsonaro em tentar interferir tanto na Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, quanto na direção da Polícia Federal, fica mais escandaloso agora, depois que vem à tona informações de que ele tinha o objetivo não só de proteger os seus, mas também de atacar adversários políticos, ou seja, utilizava a máquina pública, ou melhor, utilizar a máquina pública contra seus adversários políticos, para se manter no poder. Aí nesse momento vocês devem se perguntar mais uma vez, Carlito, o que falta para Bolsonaro cair? Gente, não falta crimes, o que falta é apoio do Congresso, que Bolsonaro comprou e o covarde do Rodrigo Maia vai ser escorraçado muito em breve pelo próprio Centrão, porque ele deixou o Bolsonaro crescer dentro do jogo político. Quis brincar, brincar para mostrar que ó, eu tenho o poder, viu? Eu tenho o poder. E o Bolsonaro foi e mandou o recado para ele, você tem o poder? Eu tenho a chave do cofre. E aí, o que é que é mais poderoso? O poder que você alega que tem ou a chave do cofre que eu tenho para distribuir dinheiro? Obviamente que se o Rodrigo Maia tivesse colocado em prática logo a sua influência dentro do Centrão, talvez o impeachment não passasse, mas a quantidade de votos seria muito alta e ligaria pelo menos uma luz vermelha ou laranja na cabeça do Bolsonaro. Agora não. Agora ele está correndo atrás de pedir que o STF reconsidere, por exemplo, a indicação do ramagem e eu não duvido que isso possa vir a acontecer. Vamos embora para o vídeo. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente compartilha aqui, pega esse e outros vídeos que vocês acharem importantes e compartilha com seus amigos no grupo do WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. E se você quiser apoiar o meu trabalho de alguma maneira, aqui na descrição desse vídeo tem todas as informações de como esse apoio pode acontecer. Pois bem, meu povo, o presidente Jair Messias Bolsonaro tinha, segundo informações divulgadas aqui pelo portal da revista Cruzoé, um objetivo específico em controlar a Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo controlar, porque ele queria ter um indicado seu, que ele tivesse contato direto e pudesse, obviamente, manipular. O objetivo dele era mirar o Wilson Witzel. A gente sabe que os filhos do Bolsonaro têm sido alvos de investigação no estado do Rio de Janeiro, especialmente o Flávio Bolsonaro, por envolvimento com milícia no estado do Rio de Janeiro, lavagem de dinheiro e tantas outras falcatruas. Sobre as denúncias relacionadas ao estado, ele talvez não consiga controlar. Pelo menos é o que diz a opinião pública. Eu tenho uma visão um pouco diferente. A gente está falando de um presidente da república que tem laços muito próximos, com bandidos, milicianos e outros políticos corruptos. E qual que era o objetivo dele em ter a Polícia Federal do Rio de Janeiro nas mãos de um apadrinhado seu? Segundo apurou aqui a revista Cruzoé, o interesse do Bolsonaro era atacar o Wilson Witzel. Era fazer com que a Polícia Federal fosse utilizada para atender os seus interesses políticos, para enfraquecer o Wilson Witzel para a eleição presidencial de 2022. Ou seja, o vagabundo que se elegeu em 2018, com a alegação de que não apoiaria a reeleição e que não sairia a candidatura de reeleição, entendeu que tem 30% de idiotas no nosso país que são fascistas e que vão apoiar esse vagabundo de novo em uma próxima eleição. Então, para isso, ele precisava limpar o caminho. Em 2018, ele teve a ajuda do Moro para poder tirar o Lula. E mesmo o Moro negando, a minha opinião aqui é evidente que o Moro tinha interesses políticos. Ou vocês acham que foi só coincidência o Moro tirar o Lula do jogo e depois virar ministro do Bolsonaro? Muita coincidência, né? Mas seguindo aqui essa reportagem que foi publicada na revista Cruzoé, ela diz o seguinte aqui, a revista é assinada por Rodrigo Rangel e fala o seguinte. Por que ele quer o Rio? Cruzoé apurou as razões pelas quais Jair Bolsonaro insistia para ter um contato, entre aspas, direto lá na unidade da Polícia Federal do Rio. Uma delas, em especial, torna ainda mais escandalosa a tentativa do presidente de interferir na corporação. Ele queria que a PF avançasse sobre os seus adversários políticos. Entre eles, por exemplo, estaria o Wilson Witzel. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já cheguei a compartilhar um vídeo aqui no meu canal, mostrando, inclusive, que um variador lá no estado do Rio de Janeiro, chamado Ítalo Siba, se não me engano, que estava preso com o Adriano da Nóbrega, relatou que durante o período que ele estava lá preso, o Adriano da Nóbrega foi visitado pelo Flávio Bolsonaro. Isso comprovaria também, mais uma coisa, o vínculo direto do filho ladrão com o pai ladrão corrupto também, junto com os milicianos. A gente tem visto também denúncias agora que o Ministério Público tem feito, que já foi denunciado, inclusive, pelo The Intercept Brasil, que o Ministério Público está muito próximo aí de quem sabe enjaular o Flávio Bolsonaro por aproximações, ou melhor, por relações criminosas com as milícias, para a construção de casas em periferia, apartamentos em regiões de favela, de forma ilegal e controladas pela milícia, onde se utilizava, por exemplo, laranjas para poder dar uma cara legal ao negócio, e isso, inclusive, segundo a denúncia, explicaria parte da evolução econômica do filho ladrão do Jair Messias Bolsonaro, o Flávio. Eu estou citando o nome porque são tantos ladrões nessa família que fica até difícil saber quem é o ladrão, mas agora estou falando do Flávio. Então não é só proteger os filhos, não é só proteger os amigos milicianos, é também atacar os adversários políticos. Mas o grave nessa situação é que a máquina pública está sendo utilizada por um bandido para controlar o país. Bolsonaro acha que o nosso país é um reino, que ele é um rei absolutista, e que tudo vai e deve funcionar de acordo com a sua vontade. Eu já falei para vocês aqui que não tem outro caminho para esse vagabundo, esse corrupto canalha ser impeachmado, se não através do pressionamento dos deputados. A Carlito é difícil, a Carlito não vai conseguir. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas o impeachment da Dilma também em 2015 e 2016, o que a gente dizia logo no meio de 2015 e início de 2016 ali, é que seria impossível, e culminou com o afastamento da presidente Dilma, sem uma causa legal para isso. A Dilma não incorreu em crime de responsabilidade. Ali foi impeachmado, como a gente utiliza a expressão aqui no Nordeste, nas coxas. Diferente desse vagabundo agora aí, criminoso, que a gente tem uma série de crimes cometidos, tanto comuns quanto outros crimes de responsabilidade simples cometidos pelo Bolsonaro, e que podem culminar com o seu impedimento, com o seu afastamento. Mas não adianta o STF trabalhar, não adianta a PGR milagrosamente abrir, por exemplo, um inquérito de investigação, se quando chegar lá no Congresso, para votação, os deputados não aprovarem o afastamento desse canalha. Eu já disponibilizei algumas vezes, e vou voltar a disponibilizar de novo, no primeiro comentário fixo, sempre o link dos e-mails dos deputados, para a gente encher o saco deles lá, cobrando. Coloquem hashtags também no Twitter, no Facebook, no Instagram, para a gente poder pressionar esses deputados. O Rodrigo Maia, inclusive, está tomando um olé do Bolsonaro, para você ver o patético e patife presidente da Câmara dos Deputados que a gente tem. O Rodrigo Maia está tomando um olé do Bolsonaro, que comprou o Centrão em troca de apoio. Por isso que ele está pressionando no STF, como é que eu disse em vários vídeos aqui, por isso que ele está fazendo o que ele está fazendo, porque ele sabe que ele só cai se o impedimento for aprovado no Congresso. E nesse momento ele está com a chave do cofre na mão, e ó, distribuindo dinheiro. Vamos começar a cobrar os deputados, eu estou falando isso há muito tempo aqui, é o caminho que falta agora. Os crimes já estão cometidos. Bolsonaro pode ser impeachment ou processado pelo STF, ou pela investigação da PGR, por diversos crimes. Mas o afastamento vai depender dos dois textos. A chamada maioria é qualificada, 342 votos no Congresso. Hoje a gente não tem. E depois que o Bolsonaro comprou o Centrão, distribuindo cargos para corruptos, ladrões, investigados e condenados na Lava Jato, ficou pior. Então vamos cobrar os deputados, tá? Porque esse vagabundo está utilizando a máquina pública para se perpetuar no poder, justamente fazendo o que ele alegava que o PT fez. Muita gente criticou o PT, criticou a Dilma, criticou o Lula, mas sabe o que aconteceu em 2016, quando a Dilma foi impeachment? O PT aceitou o que determinou a lei naquele momento ali, ou pelo menos a interpretação da lei naquele momento, e foi para a oposição. O nome disso é respeitar as leis e respeitar a democracia. A gente discordou, criticou, questionou, falou da ilegalidade daquilo, mas não foi isso que foi definido pelas cortes do Brasil. Vamos então para a oposição agora. A gente tem que seguir a lei. E esse vagabundo para atacar o Vítcio agora está querendo usar a Polícia Federal como se fosse a sua guarda particular, como se fosse a guarda real. Comenta aqui o que você acha disso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.